Nelson, diga aí. Ó, hoje vai ter uma operação, que eu estive lá em Alagoinhas, e você vai ver na operação, hoje, 5 da tarde, isso aí, ó, preste atenção. Hoje é tanto de você, mãe, minha mãe, irmão, avó Delícia, da Silva Santo. É meu irmão, meu irmão, meu filho. Agora meu filho não é bagabundo, não, amor. Que senhora aqui não tem nada não, rapaz. Não tem nada aqui demais. Ele quer perguntar, eu quero perguntar. Quem é seu filho? Escura ela aqui, gente. Quem é seu filho? Não, não fale não, não fale não. Não fale não. É hoje, 5 da tarde, aqui no Cidade...